Não quero Quero mais saber Você está achando O que me tem nas mãos Para pra entender Viver de uma lembrança Não será a solução Nós fomos construindo Nossa história De amor Mas suas Atitudes Desgastaram e acabou Os nossos planos Os nossos sonhos E as coisas Que compramos Não servem mais Pra mim Não O meu sorriso Não é mais teu Meu coração Você perdeu Tenta aceitar Eu só quero Ter a chance De entregar Meu sentimento Pra alguém Que saiba O que é o amor Pra alguém Que saiba O que é o amor Você está achando Você está achando O que me tem nas mãos Para pra entender Viver de uma lembrança Não será a solução Nós fomos construindo Nossa história De amor Mas suas Suas atitudes Desgastaram Desgastaram E acabou E os nossos planos Nossos sonhos E as coisas Que compramos Não servem Mais pra mim Não O meu sorriso Não é mais teu Meu coração Você perdeu Tenta aceitar Eu só quero Ter a chance De entregar Meu sentimento Pra alguém Que saiba O que é o amor Pra alguém Que saiba O que é o amor Mas não vou Jamais ignorar Tudo O que vivemos Foi bom Pra mim E pra você Mas temos Que esquecer Eu só quero Ter a chance De entregar Meu sentimento Pra alguém Que saiba O que é o amor Pra alguém Que saiba O que é o amor Mas não vou Jamais ignorar Tudo O que vivemos Foi bom Pra mim Pra você Mas temos Que esquecer O que passou